Carlos Henrique, ele pergunta, tio Chico, compensa comprar um carro de mais de 15 anos, exemplo, Volkswagen Paraty, em boas condições à vista? Pois para menos assalariados no nosso contexto atual, não dá para pegar um mais novo. E aí, Carlos, não compensa, porque você vai cair no mesmo erro que eu falei lá em cima. Peças ficaram mais caras, mão de obra ficou mais cara, veículo velho colapsa. Então, muitas pessoas, elas simplesmente enxergam o preço do carro. Eu posso comprar um carro de 15 anos, então vou tacar ali pau no carrinho, vou comprar um carro de 15 anos, que por fora está lindo, mas a parte mecânica, se você não tem referência, você não sabe como é que está, o que foi trocado. E aí você vai comprar um carro de, sei lá, 20 mil, e você vai gastar mais 10, cara, para consertar o carro. E esses 10 você podia estar juntando para pegar um carro de 30, bem mais novo. Cara, você consegue comprar um carro de 30, 2014? Você consegue um carro de 30 mil reais, dependendo do carro. Então, assim, para que pegar um carro de 15 anos? Só porque ele é mais barato? Mas você tem que fazer a conta. As peças que você vai gastar, o quanto você vai gastar para poder levantar esse carro. E não venha me dizer que um carro de 15 anos está 100%. Não está. Não está. Tá bom? Ele sempre tem alguma coisa para fazer. Então, na minha opinião, não vale. Cara, vá por mim. Eu tenho experiência com veículo velho. Eu estou falando para vocês. Infelizmente, o brasileiro está caindo na pegadinha de ir para carro velho. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, não compra. Não dá um passo além da perna, pô. Não compra. Ah, mas para você é fácil falar. Não, não é fácil, não. Eu estou com um carro de 2012 até hoje. Está comigo desde 2012. Mas ele está comigo. Eu estou mantendo o meu carro. Por quê? Porque eu não tenho condição de comprar um carro zero. Ou um carro mais novo. Não quero comprar um carro mais novo. Não quero me endividar. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.